A gente fala de cura quando o diagnóstico é precoce. Então, quanto menor o nódulo, por exemplo, às vezes a gente pega só calcificações, um calcinoma bem inicial, a gente fala de cura. Quanto menor o nódulo, maior a chance de cura. Quais são os tratamentos disponíveis? O que a gente pode fazer? Em alguns casos a gente pode indicar remoção parcial da mama, em alguns casos a gente pode indicar a remoção total da glândula mamária. Mas o que a gente tem hoje em dia em mãos é a realização da reconstrução mamária. Então, hoje em dia, para todo o tratamento de câncer de mama, a gente pode indicar a reconstrução das mamas, imediata ou de forma tardia. Então, muitas pacientes que já vão ser submetidas à remoção total das mamas, ela já é inserida nessa paciente uma prótese, um expansor das mamas, para que ela não se sinta mutilada, né? E em alguns casos, outros casos, quem não vai retirar total, a gente faz um quadrante por remodelamento ali da mama, né? Que é o tratamento também, e aí complementa com radioterapia. Em casos de pacientes que já removeram a mama, daí tem que passar para fazer uma reconstrução de forma tardia. Mas a preferência atualmente é para tirou, já reconstrói no mesmo tempo cirúrgico. Tchau, tchau.